Hoje eu vou ensinar pra vocês a diferença de agulha americana para o cateter. A agulha americana é essa que você está vendo no vídeo. Ela foi feita para a body piercing, ela tem toda a adaptação correta, toda anatômica para isso. Aqui vemos o cateter, que foi feito para procedimentos hospitalares, em clínicas, para tirar sangue, etc. Visivelmente, a principal diferença e a maior vantagem é que a agulha americana tem mais corte do que o cateter, fazendo com que agride menos os tecidos, dando uma cicatrização mais tranquila, menos dor no procedimento. A agulha americana tem esse conector que se chama tupper, que é por onde a gente passa a joia. Ela tem a mesma espessura da joia, então não vai dar aquela dorzinha na passagem. Já no cateter, o conector é esse caninho de plástico por onde é passada a joia, que não tem a mesma espessura da joia, causando mais atrito na passagem, além de causar dor e dificultar a cicatrização. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, pode me consultar nos comentários.